Cerca de 1.300 embarcações pesqueiras recebem apoio do governo para a compra do óleo diesel utilizado nos barcos. Uma instrução normativa do Ministério da Pesca alterou algumas regras. A repórter Priscila Machado tem ao vivo as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Débora. Para explicar melhor como será essa mudança na prática, quem está ao meu lado é o coordenador do Programa de Subvenção Econômica do Óleo Diesel, Alexandre Ramoa. Quais são as inovações trazidas por essa nova instrução normativa? Boa noite. Bom, essa instrução normativa, ela teve duas alterações básicas na qual nós vamos dar um tratamento diferenciado aos pescadores artesanais, com isso aumentando os beneficiários dentro do programa. E a outra alteração que foi feita foi com relação à planilha de ressarcimento que sempre foi confeccionada pela Petrobras e agora passará a ser feita através do sistema informatizado do SSADP, que é um sistema de subvenção ao abastecimento do diesel pesqueiro, na qual a Petrobras irá lançar nesse sistema os dados e o sistema já emitirá o relatório completo com os ressarcimentos aos beneficiários. Atualmente, quem tem direito a esse subsídio e com essa mudança, mais embarcações, mais pescadores vão ser beneficiados? Sim, hoje nós temos 1.333 embarcações credenciadas no programa. O nosso objetivo é estar aumentando em uma base de 20% a 25% a cada ano, essa quantidade de embarcações. E hoje os beneficiários do programa são os pescadores profissionais, os pescadores artesanais, os armadores de pesca, as indústrias pesqueiras e os arrendatários de embarcações estrangeiras. Todas elas devidamente registradas no RGP, no Regimento Geral da Pesca. E o que esse pescador precisa fazer, precisa procurar quem para poder ter direito a esse benefício? Bom, o pescador individual, o beneficiário individual ou a entidade representativa do setor pesqueiro, seja ela uma colônia, um sindicato, uma associação, ela emite um ofício que o próprio sistema já traz para ele poder estar emitindo, imprimindo. É uma solicitação para ser credenciado no programa e ele preenche o modelo 2, que é um modelinho próprio que nós temos. Então ele faz o preenchimento desses dados, junta o ofício, dá entrada no nosso escritório estadual, na nossa superintendência federal do Ministério da Pesca e a superintendência encaminha o pleito aqui para a sede. Obrigada pela entrevista, as novas regras já foram publicadas e já estão valendo.